Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Os boatos da minha promiscuidade foram muito exagerados. Eu costumava ser anônima, invisível ao sexo oposto. Se o Google Earth fosse um homem, ele não me acharia nem se eu estivesse vestida como um prédio de 10 andares. Grande novidade isso, hein? Uma estudante se sentindo anônima. Quem eu sou? O que significa tudo isso? Por que estou aqui? Mas não esquenta, não é uma dessas histórias, apesar de ter começado dessa maneira. Mas aí mudou bem rápido quando eu comecei a mentir sobre coisas muito pessoais. Então, que fique registrado que eu, Oliver Pendergast, mentalmente saudável, com peitos abaixo da média, juro dizer a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade. Começando agora. E qual a melhor maneira de compartilhar meus pensamentos particulares, além de publicá-los na internet? Então, aqui está. Primeira parte. O estremecimento induzido e previsível, porém uma história completamente falsa de como perdi minha virgindade para um cara da faculdade. Eu vou começar dizendo que toda a história tem dois lados, e este é o meu lado. O certo. George não é um nome sensual. George é o nome que se dá a um ursinho, não o nome que quer gritar durante o orgasmo. E com isso você está querendo dizer que... O final do estágio estável e auto-renovador da evolução de uma comunidade de plantas. Por quê? O que achou? O mesmo. Mas eu não falo isso alto por medo que alguém entenda errado. Insinuações podem atingir qualquer pessoa. Insinuações? Mas como assim? Rhiannon, Olive, vão ler os livros. Eles não fazem mal. E também, digam não às drogas, quem dorme com cobra, acorda picado e qualquer outro clichê em que vocês conseguirem pensar. Tchau, Sr. Griffey. Tchau. Cuidado com o que você fala. Foi mal, tá? O Sr. Griffey é meu professor favorito. Apesar de que depois de toda a confusão que causei, não sei se ainda sou a aluna preferida dele. Eu sabia que isso aqui é ruim pra você. Leva a gravidez não desejada, todos os tipos de coisas, certo? Faz você trocar os pneus errados do carro que você nem tem. Entendeu? E foi aí que a confusão começou. Que tipo de nome é só? A mentira que desencadeou tudo. Por favor, por favor, eu imploro. Eu... eu te pago. Vai, eu te pago. Rhiannon, eu não posso acampar com você, tá? Desculpa, mas eu tenho um encontro. Tá, eu te falei. Ah, com quem? Não conhece ele. E nem você, sua cachorra egoísta. Sim, eu conheço sim. Ele faz faculdade com meu irmão. Então qual o nome dele? A Rhiannon é o que se chamaria de personalidade forte. Duas semanas atrás, ela me convidou pra acampar com a família dela. E eu não sei por que eu não quis ir. Um pouco porque eu não tava afim de ficar com ela o fim de semana inteiro. Mas principalmente porque os pais dela são as pessoas mais estranhas que eu já conheci. E eu moro na Califórnia. Eu jantei um dia na casa dela e eu jurei que nunca mais. Que interessante. É um hambúrguer de pacholim. Nós plantamos em nosso próprio jardim. Você quer a sobremesa? Ah, não, obrigada. Eu tô tentando manter o meu peso. Ah, mas eu não. Então eu menti e disse pra ela que eu não poderia ir porque eu tinha um encontro com um amigo do meu irmão chamado George. Fala sério, não pode existir um George sensual, tá bom? É, mas o meu é. Eu acho que a gente devia encerrar essa conversa. Tá, não acampe com a gente. Saiba que eu te odeio. Vai comprar seu leite com chocolate. Você quer um? Não. E foi assim que eu passei o meu final de semana. Sexta-feira à tarde. Para minha neta, você é minha fonte de felicidade. Que música horrível. Sábado de manhã. Sábado à tarde. Sábado à noite. Domingo de manhã. Domingo à tarde. Domingo no final da tarde. Domingo à noite. Mas, na segunda, quando a Rui perguntou como foi meu final de semana, ele foi um fofo. Sabe, ele foi muito gentil e parece... parece que eu tenho um amor e eu sei que ele é todo meu. Tá, tá bom, espera. Você vai sair com ele de novo? Não. Não... sabe como é? Foi só um fim de semana. Ah, o fim de semana inteiro? É. Oh, peraí. O quê? Vocês não... Não, não. É claro que não. Mentirosa. Perdeu sua virgindade com ele. Não perdi, não. Sim, perdeu, sim. E me conta tudo. Rui, eu não sou esse tipo de garota. É mesmo? Do tipo que faz ou do tipo que faz e não tem coragem de contar para a melhor amiga? O quê? Eu quero todos os detalhes. Rui! Agora, cachorra. Escuta, você me chama muito de cachorra, tá? E esse não é um termo afetivo. Quero todos os detalhes agora, safada. Esse termo também não é melhor do que o outro. Me conta! Tá! Nós transamos. Isso! Finalmente! Agora é uma super vadia como eu. Eu não acho que deixar o Pete Hedland passar a mão em você atrás daquela loja te torna uma super vadia. Tinha muita gente passando por lá, tá? Alguém pode ter visto. Uhum. Que seja, não tem a ver comigo, mas sim com você. O que vocês fizeram? Foi normal. Sabe, nada... Esquisito. Eu não sei por que fiz isso. Acho que talvez tenha sido porque, pela primeira vez, eu me senti superior a Rui. Eu comecei a dizer uma mentira depois da outra. Foi como empilhar tijolos. Sabe aquelas velas aromáticas? Desse tipo, mas elas eram velas... Aromáticas sensuais. Ele foi amável. E você tá olhando o que, irmã Cristã? Só duas vadias assumidas. Marianne Bryant é a secretária do Conselho Estudantil, presidente do Comitê de Dança Flor de Laranjeira e presidente do clube Juro por Deus. Um clube dedicado a enfiar suas crenças nas gargantas das pessoas. Pega! Vai! A polêmica do ano passado foi a mudança do mascote da escola. Incentivar o Diabo Azul para o Satanás. Vamos aplaudir agora o Diabo Azul! Azul! Diabo Azul! Como podemos mostrar o orgulho das escolas se nos comunicamos como adoradores do Satanás? Agora, felizmente, estamos muito menos intimidados. Aplausos para a barbota! E aí? Vai, marmota! 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 Gostava mais do Todd quando ele tirava a camiseta. É, mas mesmo um vestido de marmota é onde tem fantasias com ela. Marmota! 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 A velocidade acelerada da inexatidão terminológica. Que é só o meu jeito pretencioso de dizer que as mentiras voam. E caramba, como a minha inexatidão terminológica voou depressa. Marmota! Talvez da próxima vez uma certa pessoa vai ser mais cuidadosa com o que fala no banheiro É, sobre isso na verdade não é o que você pensa Eu posso falar um instante com você, a sós? Tudo bem? Claro, tudo ótimo, obrigada Tchau, Nina É, o que você ouviu outro dia no banheiro não era verdade, é até uma história engraçada Olive, é seu nome, não é? É, é, e você é a Mariene Nós fizemos nove matérias juntas desde o Jardim da Infância Dez se considerar religião de outras culturas O que você não fez, porque chamou de ficção científica e se recusou a ir É, escuta, eu não sou a única que tem que responder por seu comportamento depravado Existe um poder maior que vai te julgar por sua indecência O Tom Cruise? Espero que para o seu bem, Deus tenha senso de humor Ah, eu tenho 17 anos de experiência que prova que ele tem Você fez sua cama E espero que para o seu bem, que tenha lavado os lençóis Eu acabei de ser salva? Ai, que saudade E aí a Mariene espalhou a fofoca Pela primeira vez, minha vida sexual foi o assunto da escola Ai, quer saber, eu estou errada Foi a segunda vez A primeira vez foi na oitava série Quando tudo que eu queria era um beijo de um cara que sempre tive uma queda Todd e eu ficamos sozinhos numa brincadeira de crianças Felizmente, tínhamos uma música romântica da nossa juventude para dar um clima Então, acho que agora é a hora que você enfia a língua na minha boca Pelo menos foi o que eu soube Me dá-se um segundo, tá? Segundo meu relógio, você tem mais 382 segundos Como você faz isso? O que? Calcula muito depressa E fala como um adulto Ah, não se preocupa Eu não sou tão inteligente quanto penso que sou Então, se a gente não fizer nada A gente pode dizer para todo mundo que nos beijamos? Com certeza Valeu, Olive De nada, Todd Na verdade, eu não queria mentir naquela época Se bem que quando acharam que eu beijei alguém, ninguém ligou Mas quando acharam que eu transei com alguém... Oi, Olive, tudo bem? Tá tudo ótimo Cara que eu nunca conversei Obrigada por perguntar Tudo que eu conseguia pensar era... Legal Agora eu sou uma vadia Vou ter que fazer uma tatuagem nas costas e um piercing em alguma parte íntima do corpo Vocês sabem que eu passei o final de semana inteiro aqui, né? É, ficou lá em cima É Testemunhariam isso? Claro Eu levaria um tiro por você Você sabe disso Bem no meio da testa Eu preferiria cortar minha garganta Do que dizer uma coisa que você não queria que eu dissesse Isso não é necessário, pai Mas é reconfortante Eu sou assim É o que eu faço É assim que eu sou, como dizem Gostei da calça Ah, valeu É de grife Vai poder ter uma quando ficar mais alto, se quiser Eu nunca vou entrar na puberdade Claro que vai, querido Mas nós somos uma família que entra mais tarde Eu só entrei aos 14 E a Olive também Que diferença faz? Eu sou adotado O que? Meu Deus Meu Deus Quem te contou? Gente Por que quer que a gente testemunhe se alguém perguntar se ficou aqui o final de semana Inteira? Ah, não é nada É só uma fofoca Qual é a fofoca que estão espalhando ultimamente? Alguma coisa interessante? Não, não muito Não muito Nada que se aproveite Oh, resposta inteligente Gostei disso Você deve ter puxado a mim Só na adoção É verdade Então, tá todo mundo de acordo, né? Eu passei o final de semana inteiro aqui Isso Isso Lembra quando eu disse que o Google Earth não conseguiria me achar nem se eu estivesse vestida como um prédio de 10 andares? É, no dia seguinte ele me acharia até se eu estivesse disfarçada de papel jogado na calçada Essa é a vantagem de ser uma garota no colégio As pessoas ficam sabendo que você transou e pronto, você é uma galinha Eu não menti com o propósito de ficar conhecida, mas eu tenho que admitir, eu gostei de ficar conhecida Então? Claro que Nathaniel Hawthorne é um escritor complexo Até eu tive problemas com ele Eu li na verdade aos 5 anos, mas eu resisti Então eu vou analisar pra vocês Vou fazer algumas rimas É só um, faz uma batida O quê? Faz uma batida Manda ver É, adultério Vingança Crimes De paixão Pode parar, não vou fazer rap pra vocês, tá legal? É, o conviteiro já foi feito antes em todos os filmes ruins que vocês já viram Tá bom Bom Mas aí, a cidade percebeu que foi muito severa e que ela é uma boa pessoa Aí ela morre como santa Acontece um monte de outras coisas também Se quiserem conferir, aluguem o filme, mas assistam ao original Não a versão com a Dame Moore, onde ela fala com sotaque britânico horrível e toma muitos banhos Dizer que aquilo foi uma adaptação livre é um baita de um elogio, sacou? O que nós temos que entender é que Esther vivia em uma época totalmente diferente Uma época em que o pior crime que uma mulher podia cometer era de fato o adultério Nina? Eu acho que Esther Prine era... Desculpa falar assim... Uma piranha Uma piranha? Então não acha que ela era uma vítima? Por que deveria? Ela provocou isso Acho que você devia bordar em suas roupas um A em vermelho, sua vagabunda repugnante E você devia ter algumas roupas, sua vaca nojenta Não foi minha melhor tirada, mas foi o bastante para me mandar para a diretoria Parece que tem alguém por aqui que está cada vez pior Parece que se alguém pratica atividades mundanas, ficará fadada a isso pelo resto de sua patética vida Eu só espero para o seu bem que tenha usado preservativo Por quê? Seus pais não sabem Você vai para o inferno Contanto que você não esteja lá Eu garanto que não vou estar Que ótimo Não me interessa quem começou, resolvam isso Pendergast Então, por que você veio parar aqui? Com um linguajar como esse, já devia ter vindo aqui há muitos anos Essa é a primeira vez que eu fiz uma coisa remotamente imprópria É repugnante Eu sei, desculpa, eu sinto muito mesmo Sente porque falou ou sente por ter sido pega? Eu sinto porque eu falei, sinceramente Eu também sinto por ter sido pega, mas eu sinto mais por ter falado Se disser uma palavra como essa de novo em meu colégio, será a última, entendeu? Sim, senhor Essa escola não é uma daquelas progressivas onde os professores são chamados pelo primeiro nome E os alunos estudam em duplas e tem um leilão beneficente no final do ano onde os pais mais criativos fazem uma paródia musical sobre o jardim comunitário Esta é uma escola pública Se eu puder manter as garotas longe dos triptease e os garotos longe das drogas, eu ganho um bônus Então, se você vier aqui mais uma vez, eu vou te expulsar Será que eu fui bem claro? Sim, senhor Ótimo Acho que sim, quer dizer, eu fiquei meio perdida no começo, mas depois eu comecei a entender Castigo depois da aula amanhã Agora, saia Tá Apesar de ter sido meu alter ego de galinha que falou um palavrão na escola Fui eu que me encrenquei E isso foi uma coisa que nunca aconteceu antes Oi, Olive Puxa vida, acabou com o encantamento É por isso que você vai pra câmera de gás e tirar sua cabeça na Disney World Na verdade, eu acho que eles só demitem Eu tava pensando na Disneylandia, a Disney World é bem mais liberal Ah, é, eu sempre esqueço que a Disney World voltou para os democratas ano passado Você vai na festa da Melody Bostick? Ah, eu não pretendo ir Nem eu, meu primo vai casar ao jantar de ensaio Tchau Se cuida Você também E aí, fala, marmota Me diga que os boatos são verdadeiros São? São sim, eu sou a maior piranha Ah, não, não esse, é aquele que você foi suspensa por chamar a Nina de vaca e dar um soco no peito esquerdo dela Eu fico preocupada com a maneira como as informações circulam nesta escola Bree Eu preciso te contar uma coisa No exato momento que se transformou uma valentona Eu acho que eu tô apaixonada por você Tá bom Fala que você pelo menos deixou uma marca naquela coisa feia Ah, não é verdade Não foi o peito esquerdo, foi o direito Eu sempre soube que você era canhota Dá pra me ouvir um segundo, por favor? Tá bom Ah, não aconteceu nada Ah, tá, o seu segredo tá seguro comigo, sua escrava do sexo Fui mandada pra diretoria hoje Por acaso ganhou alguma medalha? Não exatamente Eu usei um vocabulário impróprio na aula de inglês Apesar de que estamos lendo um livro que eu pessoalmente acho muito impróprio pra um grupo da nossa idade Então eu achei que era apropriado O que você falou? Digamos que foi uma palavra imprópria E como é que começou? Com um comentário idiota de uma metida da minha classe Ah, não, não, eu quero saber com que letra a palavra começou Ah, V Oh, V V Vamos pensar Oi, gente Substantivo, adjetivo ou verbo? Substantivo E é fácil Pensem bem Venenosa, vadia Vaga, vagaba, vagabunda Não tão acertando, não é isso Escreva com as ervilhas Oh, isso, escreva com as suas ervilhas, isso Eu vou aceitar esse desafio, eu gostei disso Muito bem Isso tem algo a ver com os boatos que você falou ontem à noite? Quer falar com a gente sobre alguma coisa, querida? O que é? Vala É um C, querido Filho, essa é a palavra que fez você ir para a diretoria É uma palavra feia, senta Temos sorte disso não ser uma coisa frequente Qual seria meu castigo se fosse frequente? Dormir sem jantar, eu acho Mas eu já jantei Nada de namoro É, sem namoro Nada de namoro Nada de namoro para você, moçinha Tá bom, tá legal Eu acho que já ficou provado que ninguém quer sair comigo mesmo Eu não saberia como ser punida Tanto quanto vocês só saberiam como punir É isso, eu te amo Vem cá Eu aposto que aquela garota estava agindo exatamente como a chamou Ai, você não faz ideia Eu tirei bem mais na prova de ortografia hoje É bom, querido Mas hoje em dia tudo tem corretor ortográfico Tô brincando De onde você veio originalmente? Aí, no outro dia, eu fiquei de castigo E graças aos recentes cortes no orçamento, significava limpeza Eu não via a hora que passasse tudo isso Eu tinha cometido um crime Eu tinha que pagar E eu iria pagar Mas isso... Vem cá, não existe uma lei contra trabalho infantil? Não no colégio O diretor é como o capitão do navio em águas internacionais Ele pode até casar pessoas A gente não conversa já faz um tempo, né? Tá tudo bem, Brandon? Que beleza Eu consegui Tá tudo conforme o planejado Eu quero ficar de castigo Sei, por que você tá aqui? Pela quantidade de sangue que eu vi saindo do seu nariz Achei que você tivesse apanhado Você achou, mas o diretor Gibbonson é homofóbico Por isso eu chamei ele de fascista É, os boatos são verdadeiros Eu não sei do que você tá falando Eu tô falando do Gibbons ser um fascista E aí, e esse novo visual? É bem ousadinha, né? Ah, você não soube? Eu sou a nova vadia da escola É, eu ouvi alguma coisa Também soube que ele tem o dobro da sua idade Ah, não, 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 não Ele tá no primeiro ano da faculdade Me falaram que ele te encheu de chato Hum, que gente má Nem me fala Ele não é real O quê? O cara com quem eu transei Eu inventei Pera, você começou os boatos? Indiretamente, acho que mais ou menos Na verdade, não Não, nada disso Eu não comecei Mas você tá prolongando isso E é patético Como é que é? Ah, você não é uma vadia de verdade Só quer que as pessoas pensem que é Isso é patético Ah, sem ofensa Mas você podia aprender uma coisa comigo, Brandon Você tá falando que eu devia agir como hétero Pras pessoas gostarem de mim? Nossa, que original Você, você devia dar um curso em uma escola Podia chamar o óbvio dolorido como Olive Pendergast A falsa vadia da escola Eu só tava sugerindo que talvez Essa molecada que chamamos de colega Saiba de alguma coisa Sabe, como Mariane Bryant Vai ver toda essa coisa pretenciosa de ser cristã É só uma atuação Sabe? Não, eu acho que ela é uma cristã pretenciosa E existem aqueles como nós Que só querem se misturar A multidão Então, ou você faz tudo o que pode Pra se misturar Ou decide deixar pra lá Não consigo decidir se você é um gênio ou uma maluca Bom Eles não caminham sempre juntos? E aí, soube alguma coisa do George? Não Eu já disse Foi só um encontro de uma noite E agora acabou Sabe, você tá muito indiferente com isso Não devia ficar eternamente apaixonada por ele? É, eu acho que sim Se eu fosse uma adolescente numa série de TV ou num filme Aí sim, mas não, eu não sou Então eu não tô nem aí Olha, o Brandy Carter tava contando pra Vanessa Rodgers Que você tava com três caras numa hidro Nossa, parece muito trabalho Mas acho que seria ainda melhor do que transar com um cara velho Quem disse isso? Ahn, sabe aquele cara, o Brandon? Ahn, foi isso que alguém falou pra ele Mas ele não é gay É Falando no diabo, alô Tava falando sobre você com a minha amiga Rihanna Você conhece a Rihanna? Não é ela Ela tá sempre brava Ela xinga como marinheiro P É P É essa mesma P, o que que é P? Eu quero saber Me fala o que que é P Me fala agora Eu não tô ouvindo O que que é P Tchau Me conta o que que é P É uma personalidade ótima É Perfumada Perfumada É peituda É disso que me chamam Legal Tudo bem Era o Brandon E ele quer falar comigo sobre alguma coisa É, acho que ele quer uma roupa emprestada Pode ser, peituda Beleza Uhul Peituda No dia seguinte a coisa pareceu mais escandalosa O que nos leva a terceira parte A escolha de uma dama e o consentimento de um cavalheiro Oi, tem uma oliva aqui? Tem um vidro cheio na geladeira Desculpa, acho que eu tô com o endereço errado Eu tô brincando, entra aqui Todo amigo da Olive é amigo nosso Olive, querida Tem um rapaz aqui que veio te ver Ele disse alguma coisa sobre te pedir em casamento Ai, que dia feliz, mamãe Eu achei que ia ter que gastar meu dote em bebida e remédio Pra espantar a solidão Ele é um cavalheiro O que é isso? A Olive tá com um rapaz do quarto Um rapaz Um rapaz Um rapaz Um rapaz Um rapaz Uau Bem-vindo A mágica começa aqui E como sabe, com mágica eu quero dizer nada Você quer sair comigo? O quê? É, tipo assim, você quer ser minha namorada Brandon, duas horas atrás você me disse que era gay É, mas você falou que eu devia fingir ser hétero Então... É, mas eu não quis dizer comigo Quer dizer, você é um cara legal e tudo Mas você... Não é o meu tipo É, você também não é o meu tipo É, eu sei disso Eu tenho um V onde você prefere um P Você quer transar comigo ou não? Ah, puxa vida, cara Nossa Você não entendeu nada do que eu disse Eu não disse nada disso Não, eu sei que você disse que eu devia agir como hétero Até eu sair desse buraco e poder ser quem eu quiser Eu... Eu entendi isso E você sabe que eu não transei com um universitário, não é? Eu contei pra todo mundo que eu transei Na verdade, eu contei pra uma pessoa que eu transei E você sabe como a coisa funciona Espalha rápido Então, tá falando que... Eu não preciso mesmo transar Eu só preciso falar que eu transei com alguém Uma garota Isso, isso Ah, não Não, 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 não Não, não, não Só, calma, calma Deixa eu falar Escuta, escuta De jeito nenhum Calma, pensa bem, pensa bem A gente pode ajudar um ao outro Não Você quer manter essa... Fachada de vadia Eu não quero mais apanhar todo dia Os dois vão só ganhar Como você sabe que eu gosto de ser lembrada como vadia? Porque pelo menos você é lembrada Vai ser só uma brincadeirinha essa... Transa Você tá chapado Não é isso, não é nada bom Escuta, então não precisa ser uma transa Pode ser um bom pega, uma passada de mão, um amasso Eu não entendo nada dessas coisas É porque você é virgem Tá bom Quer saber? Isso não é resposta pra tudo Eu te pago, quanto você quiser Eu não quero seu dinheiro, Brandon Por que não faz o que eu fiz e inventa uma namorada? Quem vai acreditar em mim? Escuta, você não entende O quanto isso é difícil, tá? Eu tô atormentado Cada dia na escola É como se eu tivesse sufocado E claro, a gente pode sentar e ficar aqui fantasiando Sobre como tudo vai ser diferente um dia Mas hoje é assim e é horrível Tá? E só tem uma escapatória E você foi bem esperta pra pensar nisso Então, por favor, me ajuda Porque eu não aguento mais um dia disso Eu não aguento Eu não faço as coisas mal feitas, tá bom? Vai ter que ser no evento público Melody Bosch que vai dar uma festa amanhã à noite Isso Todos os seus agressores estarão lá Você e eu vamos juntos Valeu Tá bom? Vai ter que fazer tudo o que eu disser E dizer a todos que eu sou sensacional Tá, muito obrigado por fazer isso por mim Mas Você vai ter que aguentar todas as consequências Tá O que quer dizer dar uns pegas? Ficar se agarrando um com o outro Por que que eu não sei essas coisas, hein? A noite seguinte foi a festa na casa da Melody Bosch Ela é a garota mais popular da escola Parte porque ela é bonita e tem cabelos lindos Mas principalmente porque os pais dela Deixam ela dar festas de arromba Toda vez que ela pega eles transando na piscina Que pelo jeito é toda semana O Brandon e eu chegamos quando já tava lotado Eu peguei um vestido da minha mãe E emprestei uma jaqueta minha pro Brandon E a gente fingiu ser um casal Oi, Olive E... Brandon? E aí? Eu espero que não se importe Mas a gente bebeu antes da festa Foi antes de vir a uma festa Que tem bebida também Escuta É o seguinte Melody Bosch O Brandon Tava aqui me contando uma história bem engraçada Que é bem divertida E eu queria saber Se tem um quarto onde a gente possa Ir pra ele e acabar de contar a história Se é que me entende Podem usar o meu quarto No final do corredor, é a esquerda Legal É a Olive com o Brandon? Eu sei Inacreditável, né? Vocês são meus amigos Eu tô de pó aí, galera Qual é? Adorei esse foto Ai, meus lençóis Coloca uma toalha em cima Valeu Fecha as Lucianas O que que é isso? Relaxa O que há com vocês gays? Vocês têm mesmo essa repulsa Pela genitália feminina? O que acha que eu tenho aqui? Um gnomo? Que espetáculo Que cor é essa? A violeta? É linda O que tá fazendo? O que tá fazendo? Você pode vir aqui? Tira a jaqueta Anda Tá Tá Dói, depressa Tá Agora geme Geme e seja convincente Ai, eu falei pra gemer e não pra chorar Agora geme Ai, você tem que gemer como se estivesse transando Ai, caramba, que patético Ótimo 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 Você gosta disso? Eu gosto, senhor! Esse cara é gay. Não é, não? Não, não para! Não, eu não vou parar. Agora você fala. Eu vou virar você e vou te pegar por trás. Não fala assim, vou continuar pensando que você é gay. Esquece isso, eu sou muito hétero. Isso! Você sim? Você não pode falar. Isso, vai! Vai! Não, para! Isso, vai! Isso, não, não para! Está sentindo isso? É o nosso cheiro! Ele disse que estava cheirando. Não tem que ter cheiro? Eu não sei, mas se tiver você não tem que comentar. Nossa, esse seu cheiro é muito bom! Que delícia! Preparado para o grande final? Estou, o quê? Eu não tenho que ter cheiro. Isso! Nossa! Vem cá, vem. Nossa! Eu estou morto! Vai nessa, meu amigo. Agora você é um homem. Valeu. É sério. Valeu. Toma. O que é isso? É a prova. Anda, vai, vai, vai. E aí? E aí, cara? Como que ela é? Acho que eu vou andar meio esquisito amanhã. O quê? Tô bem louco. Qual é a galera? Oh, oi. Todd, oi. O que tá fazendo aqui? Achei que ia no ensaio de casamento do seu primo. Foi um ensaio rápido. Eu tinha só uma fala. Uh, foi uma piada. Eu sei. Me dei mal, né? E aí, como tá? Ah, então, eu tô... Eu tô beleza. Quer uma cerveja? Ah, isso rimou. Eu gostei. É. É. Eu tenho que ir. Certeza? Tem. Tchau. A gente se vê na escola. Talvez isso pareça meio idiota. E não é que eu tava esperando fogos de artifício ou um quarteto de cordas. Nada disso, mas... Eu sempre pensei que fingir que ia perder minha virgindade fosse um pouco mais... Sei lá, especial. A literatura devia ter me preparado. Uau, uau. Tatau, tatau. Uau. Nossa, mas que lindo. E eu nunca tive uma aula. Aquele rapaz de ontem deixou isto pra você. Bom, põe na pilha de presentes dos meus outros admiradores. Obrigada. Ele parece um bom rapaz. Ele parece meio incrivelmente gay. Aquele rapaz é um homossexual assumido. Eu só quero que saiba que eu e seu pai damos a maior força. Nós te amamos, seja qual for a orientação sexual do seu parceiro. A gente não tá namorando. E não se preocupe em não nos tornar avós. Apesar de que tínhamos esperança de você engravidar... Pra termos uma segunda chance de criarmos um filho. E desta vez fazer a coisa certa. Sabe, uma vez eu namorei um homossexual. Na verdade, por um bom tempo. Um bom tempo. Ah, meu Deus. Não me diga que você casou e teve filhos com ele. Não. Não, não, não. Seu pai é um hétero tradicional. Um pouco tradicional demais, se é que me entende. Eu não entendo. Pode fechar a porta? Tá, a porta é logo ali. Continua. Vai lá dançando pro papai. Que bonito. Legal. Caso você não compre na Target, então, você pode se ferrar. Brandon. Oi, Rhi. É verdade que transou com o Brandon na festa da Melody, otária? Ah, é isso que as pessoas estão dizendo que aconteceu? Isso é o que todo mundo está dizendo que aconteceu. Então, eu acho... Eu acho que é verdade. Só porque você perdeu a virgindade não quer dizer que pode ficar por aí transando com todo mundo. Olha, eu não estou transando com todo mundo. Eu tive que ouvir da Jackie Rudetsky. Sabe quanto isso é constrangedor? Descobri que você transou com um cara gay pela Jackie Rudetsky. Deve ter sido muito constrangedor. E por que não disse que íamos à festa? Eu teria ido junto pra te ajudar em alguma coisa. Rhi, agora a conversa vai ser sobre você, é isso? Olha, você está começando a ficar falada. E você está ficando meio preconceituosa. Está me irritando um pouco mais do que o normal. Desculpe se eu acho que o dever de uma melhor amiga é avisar que todo mundo, e quero dizer, todo mundo mesmo, está te chamando de vagaba. Bom, e você acha que eu sou uma vagaba? Olha, eu não queria acreditar, mas eu acho que é verdade. É assim que te chamam. E você é uma virgem invejosa. Então... As pessoas estão me achando uma vagaba. Tá bom. Eu vou ser a pior vagaba que eles já viram. Eu não me engano com a minha reputação. Eu vivi no passado, é uma nova geração. E uma garota vai fazer o que você quiser. E é isso que eu vou fazer. Eu não me engano com a minha reputação. Eu não me engano com a minha reputação. Eu nunca me engano com a minha reputação. Eu nunca queria melhorar minha aparência. Não! Não, não! Está tudo bem? Parece que está transando aqui. O que não pode ser verdade devido ao fato do seu namorado ser homossexual. Ele não é meu namorado. Eu não estou julgando. Todo mundo é filho de Deus. Tudo bem. Eu já fui gay uma vez por uns tempos. Não tem nada de mais. Está tudo bem. Todo mundo faz isso. Pai, pode fechar a porta, por favor. Está tudo bem, amiga? Está. Arrebenta. Arrebenta. Oi, Anson. Oi. Eu acabei de notar uma coisa engraçada. O meu nome é um anagrama de I love. O que é um anagrama? Vai pesquisar, Garota. Qual é o seu problema? Quer saber mesmo qual é o meu problema? Não. Foi uma pergunta retórica. Eu não quero saber nada de você. Nós não somos mais amigas. Agora acabou, oficialmente. Oh, puxa. E eu quero a minha camiseta de volta. Ficou muito grande nos seus peitinhos. Tá. Para. O que? O que você está fazendo? É, nada. Não esqueça amanhã o dia da terra. Pessoal, temos um problema. Olive Pendercast. Precisamos orar por ela. Amém. Mas nós também precisamos tirá-la daqui. Amém. Estou certa que sabem o que aconteceu na festa de Melody Boss. Eu estava lá e eu vi a coisa toda. Não precisa divulgar isso, Kurt. Foi mal. Mas eu estava lá. Eu tentei pregar para ela, mas esta garota desafia qualquer tipo de ajuda. Alguém aqui acha que consegue mostrar para ela que o que ela está fazendo é errado? Tudo bem. Me desculpa, gente. Eu sou uma boba. Não. Não é não, Mariane. É verdadeiro. É autêntico. É. Jesus nos fala para amarmos todo mundo. Até as prostitutas e os homossexuais. Mas é tão difícil. É tão difícil porque eles continuam transando sem parar. Fica calma. Me prometam uma coisa. Prometam a Deus aqui e agora que vamos continuar puros e castos até o casamento. Nós prometemos. Maravilha, 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 maravilha. Eu amo vocês. Deus ama vocês. Vamos mudar algumas vidas hoje. Vamos. Eu não sei por que eles estavam bravos comigo. Eu coloquei um A na minha roupa como eles pediram. Vai ver, foi porque eu estava usando roupas que eram dois números menores. Oi, Oliver. Você deixou seu sapato de vidro na festa aquela noite. É, e também tinha abóbora por todo o meu vestido. C'est la vie. La vie. Legal. Boa piada. Foi mal porque podíamos ter ido de novo ao quarto da Melody. Ai, puxa vida. Era mesmo a casa da Melody Bosch. Era. Eu não acredito que lembra disso. Claro, quem não se lembra do seu quase primeiro beijo? E aí, Oliver? Eva? Oi, tudo bem? Eu posso falar com você? Pode. O que foi? Não fica brava, tá? Mas o Brandon falou o que você fez com ele. Ah, bom, fica tranquilo. Foi igualmente emocionante pra mim. Não, ele falou a verdade. Eu queria saber se pode fazer o mesmo comigo. Tchau, Eva. Peraí, eu posso te dar uma grana. Eu tô me segurando pra não te dar um tapa tão forte que os seus dentes vão sangrar. Pode ser na frente de todos? Não. Eu não preciso da sua permissão. O quê? É, eu... Quer dizer, do jeito que as coisas vão, eu não vejo como as pessoas não acreditarem. Você tá me ameaçando? Eu vou te dar 100 dólares. Você é repugnante. Ah, esse é o problema. Ah, deixa pra lá. Desculpa, tá? Eu sabia que não ia funcionar. Eu sou um gordo nojento. Quando é que as aulas vão acabar, hein? Droga! Eu quero um vale-presente de 100 dólares no meu armário até amanhã, ao meio-dia. De preferência da Gap. Mas eu também aceito da Amazon.com o Office Max. Na verdade, eu quero da Office Max. Eu tô de olho numa máquina de etiquetas. A gente não fez sexo, tá bom? Eu deixei você acariciar meu peito e foi um momento glorioso pra você que não se compara a nada que você tenha experimentado antes. Inclusive bolo, entendeu? Espera só um pouco. 100 dólares só pra isso? Shhh, é... Não tá parecendo caro? A gente... Não pode dar uma passadinha de mão ou uma esfregadinha? Deixa de ser infantil. Tá, que ser. Você topa? É... Que seja. Fechado, então. Valeu, Olive. O mais triste, Eva, é que se tivesse sido gentil e talvez me convidado pra sair, eu teria aceitado. Não é sério? Você... Você quer sair comigo? Agora eu não quero, otário. Não foi surpresa nenhuma o boato de eu estar trocando sexo por dinheiro ter se espalhado mais rápido do que... Bom, se espalhou mais rápido do que o primeiro boato sobre mim. Eu não quero que o primeiro boato se espalhou mais rápido do que o primeiro boato de eu estar trocando sexo por dinheiro. Eu não quero, não quero, não quero. Eu não quero, não quero, não quero, não quero. Mas para as pessoas que sabiam a verdade, eu estava aberta para negociar. E quer eu gostasse ou não, eu tinha um monte de clientes. E o Lorde me deu um vale-compras de 100 dólares da Best Buy para ele poder contar para todo mundo que a gente transou atrás da biblioteca. Eu ganhei um vale de 50 dólares da TJ Maxx para o Eric Ling poder dizer que a gente transou na aula de química. 90 dólares da Panda Express para o Ryan Dukes poder dizer que eu não tinha conseguido seduzir ele. Chris Miller, que é um grande pão duro, me deu 40 dólares em ingressos de cinema para a nossa falsa transa. Mas perderam a validade e só serviram para ver filmes estrangeiros. Oi, um par para... De-shar-la-croat-bush... Eu não sei como fala. Mas até isso foi melhor do que Sanjay Shander Sika. Fala sério, um cupom? 20% de desconto na loja Banho e Corpo. É isso que nossa trans imaginária significa para você? Eu fiz a terra tremer. É tudo que eu posso pagar. Isso não é problema meu, amigo. Eu sabia que ele não era latino. Mas por algum motivo, todos estes acordos duvidosos e secretos me fizeram falar desse jeito. Adiós, muchacho. Tá bom. O que aconteceu com a cortesia? Isso só existiu nos filmes dos anos 80? Eu quero John Cusack segurando um som portátil perto da minha janela. Eu quero andar numa máquina de cortar grama com Patrick Dempsey. Eu quero Jake de gatinhas e gatões me esperando na porta da igreja. Eu quero o Jude Nelson erguendo os braços para cima por saber que me ganhou. Só uma vez eu quero que a minha vida seja como um filme dos anos 80. De preferência com um número musical sensacional. Sem razão aparente. Mas não. Não, o John Hughes não dirigiu a minha vida. Então, em vez de tudo isso, eu consegui um desconto de 15 centavos num tubo de gel antibactericida. Então, se ainda estiverem me assistindo, e eu espero que a maioria esteja, isso nos leva à quarta parte. Como eu, Oliver Pendergast, passei de vulgar assumida à destruidora de lares. Queria falar comigo? Eu queria. Por que não entro aqui? O que está havendo? Eu estou me modernizando. É mesmo? Acho que está levando o trabalho de leitura um pouco a sério demais. Eu só estava querendo ganhar um A. Entendeu? Ah, ah, ah. É. Eu ouvi alguns boatos. Isso é verdade. Eu estou pensando em me tornar uma existencialista. Você sabe do que estou falando. Nossa, quando os professores começaram a se importar com fofocas de adolescentes. Isso deve ter sido quando todos vocês colocaram tudo no Facebook. Eu não sei qual é a fascinação que sua geração tem de documentar todos os pensamentos, mas eu te garanto que não são todos fofocas triviais. Roman está tendo um ótimo dia e ele comprou um refrigerante light no posto de gasolina. Mandou muito bem. Quem é que se importa com isso? Ele tomou um refrigerante light de novo? Ah, esse Roman, incorrigível. Escuta, seja lá do que se trata isso, eu estou curioso. Acho que devia considerar e me dar um ponto a mais por ter ido tão longe. Quer dizer, eu estou muito tentada a entender este ostracismo puritano que Hawthorne escreveu. Você é uma das poucas que leu o livro. Se eu ler mais uma redação de um de seus colegas que falam do quanto ela está gostosa na banheira, de seu sotaque britânico falso, ou se ela ainda está casada com Ashton Kutcher, vou me suicidar. Por que as pessoas não assistem ao filme original como eu? Eu sei que leu o livro. Eu li. Escuta, eu queria pedir desculpas por ter te mandado para a diretoria. Na verdade, eu vou negar se disser alguma coisa. Eu queria ter vibrado com o resto dos alunos. Eu não sei o que a Nina tem. Eu odeio ela. Eu não vou contar. Eu nego se contar. Tá. Até mais. Até mais. Fica de boa. Oi, senhora Griffin. Oi, tudo bem? Como vai? O A é de admirável. Aham, tá. Olha, eu nunca vi essa garota na minha vida. É? Isso não me surpreende. Sou a orientadora pedagógica. Devia conhecer os alunos, principalmente as que se vestem como prostitutas. É bom te ver. Oi, tá tudo bem? Ótimo. Não, para. Para. A gente está na escola. Existem regras, janelas. É, é. Então me faz um favor. Conversa com ela. Eu acho que ela está passando por uma fase. Ah, espera aí. Não é aquela garota que todos estão falando, é? É, sim. Ah, tá. Nossa, isso vai ser bom. Vai ser ótimo, sabe? Aquela ajudante cristã e insolente que eu tenho fica reclamando dela sem parar. É tudo mentira. Mas seria bom ela conversar com alguém mesmo assim. Tá certo. Ei, o que você vai fazer de jantar hoje à noite? Você não vai? Desculpa, é que eu tenho uma sessão depois da aula. Um garoto trouxe uma faca na escola. Então cuidado, tá bom? Ah, era só uma faca de manteiga. Mas sabe como é, né? É assim que tudo começa. Ah. Então, tchau. Tá, tchau. Sabia que eu estou pensando numa outra coisa? Uhum. Ei. Vou fazer espaguete. Que ótimo. Com carne. Aproveite sua carne. E almôndegas. Saboreie suas almôndegas. Apontando seus lápis? Estão ficando bem pontudos. Tá apontando? Olha só você. Olha só. Que pontudo. Aponta esse lápis. Aponta esse lápis. Aponta, aponta. Puxa, que pontudo. Oliver, pode entrar. Bom trabalho. O motivo de eu chamar você aqui foi só pra gente poder conversar sobre tudo o que está acontecendo. Sabe, alguns professores estão preocupados com você. Seu marido. Oliver, eu sei que está tentando mostrar alguma coisa. Eu só estou um pouco confusa do que é exatamente. Tô encrencada. Porque, de acordo com o código de conduta do aluno, minha roupa nunca foi mais curta do que o permitido. Não, não está encrencada. Não, eu só queria ter certeza se sabia que se quiser conversar sobre alguma coisa, você pode confiar em mim. Se eu me abrir pra você, promete que vai ficar entre nós? É claro, olha só. Eu sou orientadora pedagógica, é isso que eu faço. Eu tenho uma reputação azelar. Ah, você tem? Tá bom, não conta pra ninguém que eu estou fazendo isso. Por favor. Toma. Pega aí. Eu não preciso disso. Ah, precisa sim. Toma. Pega logo. Olha, eu só não quero que isso que você está passando defina a sua vida. Oliver, faça o que você tiver que fazer, tá bom? Seja sempre você mesma, mas tenha uma estratégia pra sair. Escuta, senhora Griffey, eu... Eu não preciso disso. Sabe, a pílula não é 100% eficaz. Pergunte para os pais dos seus amigos. Obrigada por vir. Pode mandar entrar a próxima? Obrigada. Vai. Tá tudo bem. Pode entrar, Ross. Vai lá, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Você não acha meio estranho seu namorado ter 22 anos e ainda está no ensino médio? Não que seja da sua conta pistoleira, mas ele está aqui por opção própria. A escolha dele é repetir quatro anos por não conseguir passar em nenhum teste que faz. Escolha dele, 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 D maiúsculo. Se Deus quisesse que ele se formasse, Deus teria dado as respostas certas pra ele. Desculpa, você deve estar zoando. Tá bom, então por que ele está chorando feito um bebê? Ele está lutando contra a sexualidade dele. Não, sua piranha insensível, os pais dele estão se divorciando. Ai, meu Deus. Tá bom. Sabe, às vezes os pais dos nossos namorados se divorciam, sabe? E é importante lembrar que não é sua culpa. Eu, eu tenho que ir. Eles frequentam nossa igreja. O que as pessoas vão dizer? Quanto tempo esses abraços costumam durar? Porque eu tenho que ir, mas você vai ficar bem? Vou, vou ficar bem. A senhora Griff é demais e ela vai ajudar o Micah e tudo vai ficar bem. É, viu? Maravilha, é assim que se fala, vai ficar tudo bem. Tá legal. Espera, por que está sendo tão legal comigo? Eu consegui. Eu fiz você mudar. Eu sinto muito por tudo que eu disse, eu sinto muito mesmo o que eu dizer. Eu quero que seja minha amiga. Por favor, podemos ser amigas? Com certeza. E por um dia, nós fomos mesmo muito amigas. Eu estava começando a achar que a minha vida ia melhorar. Olha, amiga. Ela me mandou um torpedo na primeira aula. Oi, garota, quer sair comigo depois da aula? Beijos e abraços. Na segunda aula, já tínhamos piadas particulares. Aconteceu uma tragédia na oficina de marcenaria. E não foi porque alguém se roubou o dedo, o que a propósito quase aconteceu. O Micah está no hospital. Ele está com muita dor. A enfermeira não soube dizer o que ele tinha. Está doendo tanto, mamãe. Bem, foi o que eu pensei. Clamídia. Com quem você transou? Fala! Fala agora! Ou eu vou matar você! Anda! Fala! Fala! Olive Pendergast! Eu te ligo mais tarde. Até mais. Caramba! Clamídia! Aquela vagabunda! Olha, mãe! Ai, minha nossa! Ela me bateu! Eu me apavorei. Eu disse que tinha pegado da Olive Pendergast. Eu sei! Mas o que eu podia dizer nessa situação? E aí, a minha mãe contou para a mãe da Marianne. Eu fiz isso. Eu tentei. Eu tentei botar a culpa no divórcio deles. Mas a minha mãe não está caindo nessa história. Já chega. Eu tenho que contar para eles. Não, não. Não me interessa que você me passou clamídia. Não mesmo. Eu te amo e quero ficar com você. E ninguém vai nos impedir. Nem a minha mãe, nem a Marianne, nem a secretária da educação, nem o presidente das Américas. Oh, meu Deus. Meu Deus. O que foi? O que você quer? O que você quer? Vai embora! Ah, perfeito. Isso foi perfeito. Desculpa, eu só estava procurando a Marianne. Ela disse alguma coisa de estar brava comigo porque ela me deu um belo tapa na cara. Não, a culpa foi minha. Me desculpe, Olive, mas eu cometi um erro, tá? Eu... Caramba, droga. Caramba, eu errei para valer mesmo. Caramba, merda. Caramba, merda, merda. Tá bom. Não me entenda mal. Porque eu... Eu adorei, mas é que eu acho que não devia usar essas palavras na frente de um aluno. É, sabe, eu também não devia transar com um aluno, mas isso não me impediu. Merda, merda. Espera aí. Ah, meu Deus. Eu não... Eu não estou te julgando, não é isso. Mas, poxa vida, eu... Espera aí, o que isso tem a ver comigo? Porque você deve saber que o meu casamento não é legal, tá? A gente não transa há meses, há meses, entendeu? Aí, finalmente, um cara atraente aparece e é bacana comigo, sabe? E não é menor de idade, não é ilegal. Não é ilegal porque ele está aqui já faz um tempão, tá bom? E ele não é o cristão mais inteligente da Bíblia, tá bom? E aí, ele descobre que está com clamídia e... Aí, ele contou para todo mundo que foi você. Ele teve que dizer porque ele não queria que eu perdesse meu emprego e também não queria se encrencar. Aí, ele disse que foi você. Eu sinto muito. Mas eu vou acertar isso, Oliver, tá bom? Eu vou contar para todo mundo. Eu vou contar para todo mundo que fui eu, tá? E aí, eu vou perder meu emprego. E tudo mais que eu tiver que perder na vida, mas está tudo bem. Acho que estava se tornando um hábito meu ajudar os oprimidos. Ou talvez eu não iria suportar ver o casamento do meu professor favorito destruído. De qualquer forma, eu resolvi ajudar. Eu poderia ter clamídia. Quer dizer, eu... Eu podia... Ter passado clamídia para o Micah, quem vai saber? As mulheres, muitas vezes, não têm sintomas e... O mundo inteiro sabe que eu saí com um monte. Não saiu, não. Não saiu, não, porque uma vadia de verdade não admitiria isso nem para si mesma. Vai por mim. Liga para o Micah. Diz que ele é um idiota e que vai ficar me devendo essa. Mas também fala que eu confessei que passei clamídia para ele. Quantos abraços hoje. Você não vale nada. Fora da escola. Saia daqui sua sem vergonha. Fora da escola. Fora da escola. Eu acho que não devia ter ficado tão chocada por essa gente me querer fora daqui. O mais engraçado é que o tempo todo que isso estava acontecendo, eu não conseguia deixar de pensar que eu conseguiria fazer cartazes mais interessantes. Mas temos que adorar a lanchonete. É a única coisa que supera a religião. Capitalismo. Rui, por que você está fazendo isso? Eu quero fazer desta escola um lugar melhor. E não dá para fazer um abaixo-assinado para tirar a pintura descascada? Lanche novo de frango e mostarda na 15 horas. Agora não, sai. Piranha. Você vai se ferrar, Olive. Rui, se isso é porque eu estou mais popular do que você, eu acho que o que você está fazendo... Funda popularidade com desonra. Fora da escola. Eu vou rezar por você. Fora da escola. 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 Desculpa. Você está legal? Estou sim, eu estou ótima, é. Manda esse pessoal se ferrar. Você não soube? Eu já mandei. Eles levaram a Rihanna. Nunca subestime o poder de extremistas como Mariene. Eles percebem qualquer fraqueza, eles sabem quem convencer. E o bando deles ficava cada vez maior. Mas pelo menos eles tinham um bando. Eu estava acostumada a ficar sozinha, mas nunca me senti tão solitária. Então eu achei que devia pelo menos pesquisar sobre esse cristianismo que falavam tanto. Oi, tem livros religiosos? É, logo ali, procura algo específico. A Bíblia. Ah, está nos mais vendidos, ao lado de Crepúsculo. Eu não tive tempo de ler a Bíblia toda. Porque tinha 60 páginas em letra miúda. E como todas as guerras que já aconteceram e foram contadas, existem muitas maneiras de interpretá-la. Menos a guerra civil, essa foi puro racismo. Então eu fui procurar um especialista, mas na verdade eu só queria alguém para conversar. Me perdoe, padre, porque eu pequei. Acho que é assim que se começa uma confissão. Eu só falei o que eu vi nos filmes. Por onde eu começo? Eu ando fingindo que eu sou... Qual é a maneira católica de dizer isso? Uma prostituta? Uma prostituta. Eu não estou fazendo as coisas que as pessoas dizem que eu ando fazendo, mas... No entanto, eu também não estou negando. Então eu só queria saber... Isso é errado? É que muitas pessoas me impediram para fazer umas coisas e eu achei que tudo bem. Porque não era verdade. Sabe? Era faz de conta. E não ia magoar ninguém. Mas agora muita gente me odeia. Eu também me odeio. Eu posso estar enganada, mas... O senhor não tinha que me dizer alguma coisa? Me mandar rezar dez avemarias, ir até a estrada de ferro mais próxima... Oi! Eu devia ter previsto. Felizmente, eu moro numa cidade com muitas igrejas. Então fui procurar uma que tivesse um padre de verdade. Posso te ajudar? Pode. Eu queria saber se tem um sacerdote por aqui. Não é um sacerdote? Um reverendo? Um mago? É um pastor e ele está aqui. Em que posso te ajudar? Eu só queria saber o que a sua igreja pensa sobre mentira e adultério. Não é uma boa coisa. Eu concordo, sinceramente. Mas então me diga uma coisa. Presumindo que exista um inferno... Ah, a igreja cristã reconhece a existência do inferno. Tá, então digamos que exista um inferno. Existe. Existe mesmo. Tá, considerando a possibilidade de... Não tem discussão. Ele está aí, abaixo de nossos pés, acima do oriente. Ele existe. Então, o que seria pior? Mentira ou adultério? Ou mentir sobre adultério é pior do que os dois? Ai, desculpa. Desculpe, minha jovem. Como se chama mesmo? Eu não disse. Eu quero saber. Eu vou... Eu vou ver o que é judaísmo. Cuidado. Desculpa. Dois porta-retratos, poxa. Dois judeus e eu. Nós temos muito em comum. Temos muito bom gosto. Pode ir. É. Eu fui procurar conselhos sem querer com o pai da líder que quer me destruir. Que outro idiota além de mim poderia ter feito isso? Resumi nossa escolha a duas. Duas irmãs, um rei. Ou antes de partir. Grande sucesso. Por que não podemos assistir filme para criança? Você sempre escolhe. Por quê? O membro da família da semana é quem escolhe o filme. É, mas você é o membro da família da semana toda semana. E existe uma razão para isso. É, é você que escolhe o membro da família da semana. Está me acusando de nepotismo? Tá, vai ser antes de partir. É isso aí. Foi uma grande decisão. Eu estou muito feliz com essa decisão. É isso que vai ser. Muito bem, querida. Agora, antes de partir para assistir o filme, eu quero que você risque a antes de partir da nossa lista de filmes. Está certo? Gente, eu só quero que saibam que se ouvirem pela cidade que eu tenho clamídia, isso não é verdade. Olivia, a gente precisa ter essa conversa de novo. Não, é só uma coisa que estão dizendo. Olha, nada do que você está me dizendo está me fazendo sentir melhor. Isso sem dizer de como você anda se vestindo nos últimos dias. Não estou julgando, mas você está parecendo uma stripper. Mãe! Ah, uma stripper refinada. Para governadores ou atletas, mas mesmo assim uma stripper. Puxa vida, eu só estou tentando mudar um pouco. E eu não tenho doenças venéreas, eu juro. Ai, que lindo. A filha do ano. Eu só estou dizendo que se ouvirem o contrário disso, deem alguma resposta engraçada e vão embora. Querida, você está começando a nos deixar preocupados. Nós temos que ficar preocupados? Eu acho que não. Tem certeza? Tenho. Tenho. Está tudo sob controle. Está legal. Está ótimo. Vamos assistir antes de partir, antes de partir para a cama. Antes de partir, antes de partir. Dizer que todos esses boatos destruíram a minha vida seria dizer muito pouco. Eu li novamente a letra Escalate para ver como Wester enfrentou a situação. Acontece que ela aguentou seu castigo em silêncio e humildemente. Que são dois conceitos que eu não estou acostumada. Com todas essas minhas transas de mentira, eu ainda não tinha sido convidada para sair de verdade. As pessoas ficavam se apressando para dizer que tinham transado comigo. Mas ninguém se importou em tentar transar comigo. Eu estava começando a achar que eu tinha mesmo um gnome aqui embaixo. Até que finalmente... Oi, Oliver. Oi, Anson. Tudo bem? Eu queria saber se você está ocupada essa noite. Ou se você quer sair comigo. O que você quer fazer? Eu estava pensando em dar uma volta de balão. Sabe, pegar um champanhe para a gente e depois talvez ler um pouco de Sylvia Plath. Ah, ou a gente podia ir na Cabana da Lagosta, porque isso é um pouco mais fácil. Eu adoro a Cabana da Lagosta. Ótimo. Então, está combinado. Está bom. Está. Será que eu ainda levo a Sylvia Plath ou... Não, não. A gente pode colocar a cabeça no forno se acabar o assunto. Aham. Eu estava... Deixa para lá. Tchau. Legal. Puxa, você está muito bonita. Obrigada. Nossa. Você é um cavaleiro. Não, é só... Só um cara. Jantando com uma garota. Ah, você acredita nessa história de Lagosta ser afrodisíaca? Não, eu nem sabia que era. A ciência médica não confirmou a alegação de que qualquer alimento em particular aumenta o desejo sexual, mas os homens pagam caro, muito caro, para manipular as mulheres com comida que eles acham que vai dar sorte, o que é irônico, porque não tem nada de romântico ficar engolindo ostras. Nada. Sabia que algumas pessoas comem chifre de rinoceronte em pó? Porque dizem que aumenta o tamanho do órgão sexual masculino. Isso não é verdade, não. Inseto espanhol. Inseto espanhol. Já ouviu falar? Aham, já. Tá bom, essa coisa é besouro de bolha pulverizada. Viu? Sabia? E é ilegal no nosso país, porque se você comer só um pouquinho demais, isso causa dor para urinar, febre e hemorragia. Eu estou falando demais? Não, 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 não. Você só está falando de vários assuntos. Muito rápido. Eu não devia ter tomado café três semanas atrás. É brincadeira. Sua Lagosta do Maine com recheio de siri e frutos do mar. Ah, que bom. Que bom, estou com inveja. Obrigada. Vamos comer, né? Feliz aniversário, você é o melhor. Feliz aniversário, você é o melhor. Eu não sabia que o Todd Marmota trabalhava aqui. Esse bolo é de graça. Feliz aniversário, você é o melhor. É o melhor. Eu disse, feliz. Feliz aniversário. Ele está vestido de Lagosta. Devia chamar ele de Todd Lagosta. Eu disse, feliz. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Droga. Droga, 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 droga. O que aconteceu? O que foi? A Ria não está aqui. E daí? Ela é apaixonada por você desde a primeira série. E daí? E daí? Que ela é minha melhor amiga. Mas eu pensei que vocês não estivessem se falando. Não estamos, mas não significa que ela não é minha melhor amiga ou que eu devo sair com você. Oliveira, a Ria e eu, a gente não tem nada em comum. E você e eu temos. Claro. Por exemplo? Tipo, eu também odeio a Marianne Bryant. Se essa for a nossa ligação mágica, eu devo sair com a escola inteira. E não saiu? Não. E eu não saio. Feliz aniversário. Feliz aniversário para você. Tá, não dá para ela ver a gente. A conta, a conta, por favor, aqui. Oi. Pois não? Oi, é que eu me lembrei que eu sou alérgica a crustáceos. Eu sempre esqueço que eu posso ter um choque anafilático e morrer. Eu tenho um cartão de presente. Fica contigo. Obrigada. Desculpa, desculpa, mas a gente tem que ir. Ah, vamos. Vai, 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 anda depressa. Vai, 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 vai. Me desculpa. Eu tenho uma coisa para você. 200 dólares em material de construção. Pega. Eu não sabia que isso era... Eu sei que parece meio estranho, mas é que tem lá e eles têm coisas muito interessantes. Eu comprei meu compressor de ar lá. Então, o que a gente fez nesse encontro? Tudo que 200 dólares podem comprar. Não é assim que funciona. Tudo bem. Para! Eu não estou fazendo sexo com as pessoas por dinheiro. Eu digo que eu estou fazendo sexo com as pessoas por dinheiro, mas eu não estou fazendo sexo por dinheiro. Tá, tá tudo bem, tá tudo certo. Vem cá. Vem cá. Para! O que foi? O que foi? Para! Calma, relaxa, tá? Vem cá, gata, tá tudo bem. Ei! Teu idiota! O que você vai fazer, hein? Eu te paguei, pô. Não pagou, não. Ah, qual é? Vai, isso é ridículo. Droga! Oi, Oliver. Todd, oi. Tá tudo bem? Eu só, eu só estou com uma coisa no olho. Acho que é um cisco, ou um cílio, ou a lente, eu sei lá. Eu não sabia que usava lente. Ah, eu não uso, por isso está lacrimejando. Olive, ei. Eu te levo para casa. Você quer falar alguma coisa? Falar o quê? Todo mundo acha que eu sou uma piranha. E... Pela primeira vez, eu estou começando a acreditar. O quê? Não finge que não sabe o que as pessoas estão falando sobre mim. Não, eu sei o que as pessoas estão dizendo. Mas não acredito nelas. Quem te contou? Ninguém. Ninguém teve que contar que... Há muito tempo, tinha um garotinho numa festa, num quarto escuro, que... não estava preparado para o primeiro beijo. E teve... Uma garotinha incrível, que mentiu por ele. Não acredito que ainda lembra disso. Às vezes, finjo que você foi meu primeiro beijo, de verdade. Ah, é? É. Quem foi? A Rihanna. O quê? Ela deve ter te contado. Foi... Foi tipo... Um ano depois daquilo, ou sei lá. Foi... Foi... Horrível, sei lá. Aquela faca? Eu não acredito. Ela sabia o que eu sentia por você. O que você sente por mim? E eu aqui, me sentindo tão mal. Ah, isso é demais. Espera aí, espera um pouco. O que... Sente por mim? Sentia. Eu disse sentia. Ah, desculpa. Achei ter ouvido... Sinto. Não, foi. Sentia. Tá bom. Como sabe onde eu moro? Rodízio de carros. É, foi na segunda série. Você lembra do endereço das pessoas? Só de pessoas que eu acho legal. Você me acha legal? Acho. E também acho bonita... E inteligente. E você tinha sua opinião antes da minha pequena transformação? Muito antes. Nossa. É. Por que não espalha esse boato? Eu gosto de ser bem reservado. Notariedade, por qualquer motivo, nunca parece ter benefício por notado, só pra quem nota. Ah, nossa. Onde você estava há duas semanas? Olive, se eu prometer não contar pra ninguém, você deixa eu te beijar agora? Não. Tá, tá legal. Desculpa. Ah, não, 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 não. Eu quis dizer, eu quis dizer não desse jeito. Eu não quero te beijar com um rímel escorrendo pelo rosto. Sabe, um cara nojento acabou de tentar enfiar a língua na minha garganta. Eu só, eu... Eu quero te beijar desde a oitava série. Mas eu quero que seja perfeito. E... Nesse momento, minha vida tá um rolo. Eu preciso organizar minha vida antes de incluir você nela. E se eu disser que quero ser incluído nela? Talvez eu possa ajudar. Ah. 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 Por que agora? Por que de repente ficou atraído por mim? Eu não sei. Eu não analisei isso como você tá fazendo. Ah. Boa noite, Olive. Boa noite, Todd Lagosta. Agora que eu sabia que existiam pessoas decentes e generosas por aí, as mentiras tinham que acabar. E eu sabia que havia apenas uma pessoa que eu podia contar pra revelar a verdade. Brandon. Eu o ajudei. E apesar disso destruir a nova reputação dele como hétero machão, eu sabia que ele iria me ajudar. Cara, você soube que o Brandon fugiu de casa? É verdade. Ele deixou um bilhete pros pais dizendo, eu sou gay e idiota e ele fugiu da cidade com um negão musculoso. Me desculpa, Mark Twain. Espera aí. O que foi? Você disse alguma coisa. Você que disse. Você disse alguma coisa e eu voltei. Você é doidinha. Tá, me liga. Eu falei com todos que eu ajudei e implorei pra que dissessem que era mentira. Nem pensar. Eu, eu paguei você. Você me deu um vale-compras de uma loja de autopeças e eu nem tenho um carro. Achei que isso seria uma inspiração. Evan, por favor, faça isso por mim, tá? Eu fiz isso por você, faça isso por mim. Eu não quero que Sarno, que não cheguei aos finalmentes com você. Sabe com quantas garotas eu transei só por causa disso? Nossa, as garotas são quase tão burras quanto os homens. Ah, é? Elas são. E ficou pior. Honrar pai e mãe. Devido a seu estado, o Maiká foi mandado pra uma longa estadia na casa dos avós na Flórida. E se tem coisa pior do que clamídia, é a Flórida. Não cometer adultério. Tire a mão dos testículos, rapaz. Olive, a vida é cheia de escolhas. Eu fiz uma errada. Mas você também fez. Mas não vejo outra alternativa a não ser viver com a culpa. A minha culpa vem da minha indiscrição e a sua por mentir. Nós fizemos nossas escolhas. Agora nós temos que aceitar. Ou eu podia dizer a verdade e fazer você ser demitida e presa. Olha, primeiro, ele é maior de idade, tá legal? E é totalmente listo no estado da Califórnia. Eu já verifiquei. Ele vai fazer 21 daqui a 8 meses. E segundo, vamos brincar do jogo em quem acreditaria, tá? Por que não se pergunta se fosse adulto em quem você acreditaria? Em quem acreditaria? Em quem acreditaria? Em quem acreditaria? Em quem? Obrigada por ter vindo. É, a senhora Griffin foi muito má. Mas ainda assim, eu não devia ter feito o que fiz. Sua mulher tem clamídia e ela transou com o aluno e passou pra ele. E depois disso tudo, ela tá tentando me culpar. O que? Desculpa. Desculpa. Senhor Griffin, se o senhor vir isso, fique sabendo que eu, eu errei em contar daquele jeito, de verdade. Eu não devia ter feito isso. Eu não me sinto mal por ter mentido por sua mulher, mas eu me odeio por te dizer a verdade. Eu sinto muito. Com minhas palavras, apesar de ser verdade, eu terminei um casamento. Olhando pra trás, isso é o que eu mais me arrependo. Agora todo mundo que sabe a verdade ou sumiu ou não vai confessar. E Marianne Bryant e seus discípulos estão exigindo minha cabeça. O pior de tudo é que eu não ficaria surpresa se o diretor Gibbons me expulsasse. Eu tive uma situação semelhante na sua idade. O que? Todo mundo te chamava de vadia? Eu tinha uma reputação horrível e as pessoas falavam horrores de mim. Por quê? Porque eu era vadia. Eu transei com um monte de gente, fulano, cicrano, peutrano, a maioria homens. Mamãe! Desculpa, mas eu aprontava. Antes de conhecer seu pai, eu tinha uma baixa estima incrível. Será que pode enfiar isso na minha garganta até eu morrer sufocada? É verdade, é verdade. Eu quero morrer. É verdade, é verdade. Eu era uma contorcionista e eu conseguia fazer isso. Eu fazia assim, a minha perna levantava a perna. Para com isso, mãe, para com isso, não me mostra. Não está vendo que eu estou péssima? Não está não, querida. Está maravilhosa. E vai cuidar disso como eu cuidei, com um incontestável senso de humor. Mas você é mais inteligente do que eu. Então vai sair dessa bem melhor do que eu. Obrigada, mãe. Eu conseguia esticar minha perna. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Para! Então era hora de dar um basta em tudo isso de uma vez por todas contando o meu lado da história. Por este motivo, eu resolvi fazer isso pela internet. Então vamos lá. Quinta parte. Esta história termina muito bem. Hoje tivemos outra de nossas ridículas festas de alunos. O Todd convenceu a banda a tocar a música mais sensual do repertório. Eu precisava chamar a atenção de todos para eles irem para casa ver o meu vídeo. Eu tinha uma roupa sobrando e calculei cerca de 30 segundos para fazer isso. E eu também queria muito o meu próprio número musical, sem nenhuma razão aparente. É a hora? E aí O que é isso? 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 O que é isso?